Salve, salve, gente! Um carrasco nazista responsável pela morte de milhares de pessoas viveu tranquilamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, até ser descoberto e assassinado no Uruguai. Eu sou Tiago Gomidi e eu vou te contar essa história a partir de agora. Veja essa foto. Veja esse cara. Se ele fosse seu vizinho e trabalhasse contigo, cruzasse com você na rua, você falaria que ele é um assassino em potencial, um cara que tem no currículo uma acusação de mais de 30 mil mortes, um cara que fazia parte de uma força policial nazista dedicada a matar deficientes físicos, de matar deficientes mentais, ciganos, judeus, crianças, mulheres. Você falaria que esse homem tinha o prazer de matar em especial crianças, com tiro na nuca. Você diria que esse camarada, é claro que é uma avaliação muito dura, né? Mas, você diria que esse cara, ele adorava fazer brincadeiras com as mulheres, do tipo, corre aí! E ele atirava no calcanhar pra ver se conseguia, com um tiro, cortar aquela parte do corpo. Você diria isso? Ele fugiu pra cá, pro Brasil. Ele fugiu pra cá, naquele finalzinho da Segunda Guerra Mundial, como muitos nazistas fugiram pra América Latina. Ele ganhou refúgio em outros países, até parar no nosso. Mas, aqui, ele contou com essa grande rede de colaboração nazista que não acabou, não. Continua aí, vivíssima. Continua aí, vivíssima. Esse cara viveu no nosso país durante 20 anos. e morou no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nesses dois lugares, ele criou muitas raízes. No Rio de Janeiro, criou a raiz de ser uma pessoa super bacana, o criador dos pedalinhos. Pedalinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos centros turísticos do Rio de Janeiro. Ele criou aquele pedalinho, uma diversão pras crianças, na década de 1950. Alguns até chamavam ele, olha lá, cara, de tiozinho feliz, tiozinho bacana. Em São Paulo, ele era o homem de negócios. O cara que movimentava a grana alugando lanchas na reserva de Guarapiranga. O tiozinho feliz, eu tô sendo aqui o máximo debochado, e o homem de negócios paulista, ele tava sendo caçado pelo Mossad. A polícia secreta israelense. Em 1960, já tinha sido pego o Eichmann na Argentina em um sequestro, sei lá, cinematográfico, se podemos falar assim. Gerou uma sequência de reportagens da Hannah Arendt para o New York Times. Depois virou um livro, um grande debate, chamado A Banalidade do Mal. Vale muito a pena essa leitura. Em 1965, finalmente, chegaria a vez de Ebert Kukurs, esse nazista carrasco com 30 mil mortes no currículo. Esse cara seria perseguido pela ala mais secreta ainda do Mossad. Um espião austríaco, ou melhor, um espião israelense, interpretando um milionário austríaco, veio pra cá, veio ao encontro dele, e veio propondo mil maravilhas. É claro que a gente não tá falando de um carrasco nazistotário que cai na lábia do primeiro que aparece. Aquele espião, junto de uma organização israelense, conseguiu montar uma ratoeira perfeita. E ele foi entrando aos poucos, acreditando na história que ficaria milionário, multimilionário, com os investimentos daquele homem estrangeiro. Aquele homem que era muito parecido com ele. A história era perfeita. E, aos poucos, Kukurs foi entrando no plano. Não teve sequestro, não teve assassinato no Brasil, não teve nada. O objetivo era tirar esse cara do país, levar pro Uruguai e, lá sim, matá-lo. Pra isso, foram feitos vários e vários e vários passos. Até que, finalmente, Kukurs acredita naquele homem, acredita nas potencialidades daquele cara e vai. E entra no avião rumo ao Uruguai. No Uruguai, uma casa alugada estava pronta para ser o cenário ideal da morte dele. Várias pessoas treinadas para estrangulamento, deixando um tempinho pra que a vítima soubesse palavras finais do motivo daquilo, estavam ali. Então, era só chegar na casa que ele seria executado. Isso daí rolou, mas não sem resistência, óbvio. Kukurs tentou bater, tentou se defender e não deu tempo nem de ouvir as palavras finais. Foi morto ali mesmo. Estava vingado. Uma carta anônima dizia ao mundo onde estava o carrasco, onde estava o corpo dele e o motivo daquilo ter acontecido. Ponto final. Fim de um nazista que poderia ser seu vizinho, poderia ser meu vizinho, poderia trabalhar contigo, poderia estar cruzando agora na rua com qualquer um de nós dois. Até semana que vem, com mais um Tá Na História. Valeu.